A Comissão Europeia quer que os Estados-membros enviem um esboço do plano de recuperação até ao dia 15 de outubro e exige que a versão final do documento fique pronta até 30 de abril do próximo ano. O objetivo é acelerar a entrega dos fundos europeus aos países para ajudar na recuperação económica depois desta crise pandémica. Em outubro, o governo terá de enviar também para Bruxelas a proposta do orçamento de Estado para 2021. Juntam-se agora em direto dos estúdios da SIC em Coimbra, Pedro Brinca, é professor de macroeconomia na Universidade Nova. Boa tarde e muito obrigada por estar conosco neste Jornal das 7 em direto. Antes de irmos aos fundos e aos milhões que virão de Bruxelas, gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre os números que foram conhecidos esta semana do déficit das contas públicas que ultrapassou em julho os 8 mil milhões de euros. É um buraco para essa expressão enorme. E a minha pergunta era, isto era inevitável com a contração da economia, obviamente, mas a minha pergunta era se este ritmo vai continuar e se é possível que ainda assim o déficit que se chega ao final do ano nos 7%, como prevê o Executivo. Ou será pior? Pronto, como deve imaginar, é complicado fazer este tipo de previsões num contexto em que toda a dinâmica da economia depende quer da parte da dinâmica económica, da capacidade que as políticas que estão em vigor têm de suster a economia. Isso vai ser algo que nós vamos saber com mais certeza durante o mês de setembro, talvez no princípio de outubro, quando serem os primeiros números sobre a atividade económica do terceiro trimestre. Mas, claro, é bom lembrar que o segundo trimestre foi aquele, precisamente, que apanhou com o grosso do confinamento. E depois, com o abrandamento das medidas de confinamento a partir de junho, espera-se que haja alguma retoma da atividade económica e que os números não pareçam tão drásticos e tão negativos como já apareceram nesse trimestre. E é isso que se espera e temos que esperar para ver. Claro, mas com o final do ano, com o fim das moratórias, com as empresas a terem resultados complicados, é de prever que a situação da economia se complica ainda mais? Como prevê, por exemplo, os patrões, as confinamentos patronais? Repare, eu acho que as instituições e o governo têm tido uma grande capacidade de conseguirem ir adaptando as políticas e as medidas às necessidades que as circunstâncias auditam. Veja, por exemplo, que as moratórias eram supostas de expirar agora, em setembro, e foram prolongadas até março, não é? Obviamente que a crise começou numa primeira fase por tentar controlar este estado de emergência, em que havia uma crise em que as pessoas não conseguiam trabalhar, não conseguiam produzir, e depois, obviamente, à medida que passamos a fase do confinamento e as pessoas começam lentamente a voltar ao trabalho, em que a estrutura produtiva volta novamente a começar a laborar, torna-se agora num problema de falta de rendimento e de procura, e de falta de atividade económica. Nós temos de crer que muitos dos programas e muitas das ajudas vão tentar ajudar a que este canal, esta falta de dinamismo da procura, do consumo, possam ajudar a retomar a economia, mas pronto, também sabemos que existem alguns atrasos em alguns programas, as coisas não têm saído ao ritmo que todos nós desejaríamos, mas muito daquilo que se irá aditar para à frente terá também, como eu estou sempre a repetir, a ver com a parte epidemiológica. Nós vemos agora os números do Covid a começar a subir um bocado, é um bocado preocupante porque põe em causa um conjunto de medidas de abrandamento, de medidas de confinamento que podem voltar para trás e se isso for o caso nós podemos ainda agudizar a crise mais. E a nossa economia não aguentava, e a nossa economia, de muito rompê-lo, não aguentava um segundo confinamento? Quer dizer, isso do aguentar ou não, se vier um segundo confinamento eu tenho a certeza que vai haver Portugal daqui a seis meses, a questão não é se aguenta ou se não aguenta é quão pior é que nós vamos estar, decididamente que se vier uma segunda vaga em força, muitas das políticas vão ter que ser atualizadas e vai ter que haver um apoio muito mais forte. Disso eu não tenho dúvidas, as instituições já mostraram que estão abertas, estão disponíveis, estão atentas para ajudar nisso. Agora, não nos enganemos, todos estes tempos em que a produção e a falta de rendimento tomaram lugar, é rendimento que não volta, não é por as pessoas terem estado durante três ou quatro meses sem sair em hotéis e sem almoçar fora, que agora quando as coisas abrandarem, como nós todos desejamos, que aconteça, que vão passar a almoçar cinco e seis vezes por dia, não é? Ou seja, todo esse rendimento, toda essa perda de bem-estar, muita dela não se sente ainda porque foi empurrada para a frente com as moratórias de crédito, com tudo isso ela vai aparecer. E portanto, e as empresas estão a sobreviver com paliativos, não é? Estão seguras propensas para essa expressão, portanto, quando isto começar a arrancar pode ser mais complicado. Claro, sem dúvida, e por isso é que é muito importante que todas as ajudas que estão a ser negociadas cheguem à economia. Uma boa parte das confederações patronais, quando estamos a falar do tecido empresarial, daquilo que se queixam, é precisamente da morosidade com que muitas das políticas estão a conseguir ser postas em prática. Nós temos um conjunto de programas que foram definidos, mas é preciso que o dinheiro chegue às empresas, é preciso que o dinheiro chegue às famílias, é preciso que a economia sinta essa ajuda para que realmente as pessoas, por um lado, na parte económica, pelo menos, tenhamos a situação, não digo controlada, porque isto obviamente seria um subestimar da situação, porque acho que é uma situação obviamente extraordinariamente complicada, mas pelo menos ter algum controlo sobre a retoma. E é preciso também que o dinheiro de Bruxelas chegue rapidamente. Sabemos esta semana que está previsto que sejam cerca de 6 mil milhões de euros daquele pacote que ainda foi Mário Centino a negociar e que é só para pagar as medidas ligadas ao emprego, como o lay-off, o resto dos outros fundos virão muito mais tarde, mas para já estes 6 mil milhões, quando é que se espera que cheguem e se será de facto muito importante para pagar estas despesas que estão a fazer derrapar o déficit? Há alguns programas cujos fundos já vão estar acessíveis de uma forma mais no curto prazo e por isso também, por exemplo, no plano de recuperação económica temos um deadline que é dia 15 de outubro para entregar para que algumas destas despesas que já foram feitas possam estar ainda enquadradas no fundo de recuperação que cerca de 10% de 5 mil milhões estão em erro, que nós somos elegíveis para ir buscar para cobrir despesas que já foram encorridas. No que diz respeito ao resto, as moratórias de crédito estão em vigor, foram estendidas, a parte das ajudas dos lay-offs, também conseguimos aceder a um programa de empréstimos do SHORE que nos permite financiar um conjunto de apoios a programas como o lay-off, lay-off simplificado, apoios a empresários em nome individual, prémios para as pessoas que estiveram envolvidas dentro do Sistema Nacional de Saúde à batalha contra o Covid, etc. E nós temos, obviamente, que esperemos que esse dinheiro chegue o mais perto possível e que isso possamos ajudar da melhor maneira. E esse dinheiro vai ser crucial para ajudar o país a arrancar e pagar todas estas despesas. Muito obrigada por ter estado connosco pela sua análise deste Jornal das Sistema. Obrigado.